Muita treta, muita treta, muita treta Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês É... a gente tá vindo do Lindu, né véi? Eu acho que alguns... alguns do rolê se perdeu, tá ligado? A gente tá indo ali pro Marco Zero Mas pra ficar lá pra trocar uma ideia, tá ligado? Por quê? Porque quando a gente tava lá no Lindu, tava aparecendo muitos policiais, tá ligado? Chegou o carro da CTTU, chegou o policial de choque, chegou vários policiais Eu não sei por qual motivo, tá ligado? A gente tava parado de boa, só conversando, trocando ideias E aí começou a chegar inúmeros e inúmeros policiais, tá ligado? A gente, porra véi, pode acontecer alguma porcaria com a gente aqui, né? Sei lá, véi, a gente não tá errado, entendeu? A gente não tem ninguém errado aqui nas motos, tão tudo certinho, tão tudo em dia Mas, né? A gente nunca sabe, né? Qualquer besteirinha eles podem querer multar, talvez Né? Multar um... um... uma multa, sei lá, por sandália Ou por lâmpada de estope, essas coisas, tá ligado? Então a gente, pra evitar, a gente sabe, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui, né? Porque ali que tá o centro, o foco Vamos pra outro lugar e lá a gente troca com ideia de boa, véi Né? A gente se encontrou no Edu, mas fez um rolezinho aqui rápido pra cá Eu sei que vocês já viram aí vários e vários vídeos meus A gente vindo pra cá, vai mais É, o centro do Recife rolou o show do rapo aqui, ó Desculpa aí não ter mostrado pra vocês Mas eu acho que eu mostrei em outro vídeo meu aí, né? Falando aí a respeito do carnaval em Recife Enfim Ah, não sabia não, pô Foi mal Blockade Por ali entra Fazendo já coisa errada, aqui não pode Vamos ver como é que tá aqui, ó Aqui foi o centro do Recife também que tava rolando É, algumas coisas, né? Olha aí, tá rolando um Que é isso aí? Aqui é a Praça do Arsenal É... Eu acho que é a Praça do Arsenal É, essa praça aqui é a Praça do Arsenal, né? Essa praça não é a Praça do Arsenal, né? Bom, essa é a Praça do Arsenal Deixa eu ver se eu dou um rolêzinho aqui pra mostrar pra vocês Rapidão Oi Aí o carro de reportagem tá por aqui, ó É... Aqui foi um dos lugares, né? Que aconteceu os carnavais Que rolou aqui em Recife Tá ligado? É... Essa praça é muito famosa, tá ligado? Porque ela é ponto turístico Tá ligado? Teve muitas coisas através dessa praça aqui Aí pode ver que tem um palcozinho ali, tá ligado? Agora ela é assim, véi É um preu do caramba, tá ligado? De noite, hein? Durante o dia é gente pra caramba nessa rua aqui, véi Mas de noite Não sei nem se tá dando pra vocês ouvir Por causa do barulho ali do som Mas... Deixa eu vir pro lado de cá pra mostrar pra vocês É... Pra vocês darem essa cara, né, véi? Tá vendo? As ruas daqui de Recife é assim, véi Tá ligado aí? Aqui rolou várias e várias coisas, tá vendo? Dá pra vocês ver direito Aí, véi A gente tá mostrando aqui pra vocês assim um pouco, né? Oi? Tá ali do outro lado, pô Vou mostrar pra vocês aqui um pouco, né? Das ruas pra vocês... Sei lá, tem um gostinho daqui, né, véi? De Recife Até porque nessa época de carnaval Uma das melhores épocas que tem daqui, tá ligado? É carnaval e São João, véi Aqui são as melhores épocas que tem pra... Lucas! Ali, ó Tá ligado? É... Essa é uma das melhores épocas que rola... É... Aqui em Recife e Pernambuco, tá ligado? Parar minha moto aqui A gente nem fez o teste, né, bicho? Se a gente for pro lado de lá... De tu? Foi mesmo, véi Calibrar esse pneu É tu? É calibragem, fio Calibrou o pneu, véi É só a moto andar melhor Não, mas eu falei Mas não pra o teu peso 41 aqui É porque aí 76 aqui na frente Caralho, botão muito, pô É porque ela é especialista em prova de longa distância Ah, tá É porque a moto dele, sabe? A moto dele dá cor em CV500 Ah, essa aqui, ó Que tem o nome ali, Charaboy Não, calma aí Essa aqui que tem o nome Charaboy Ela dá cor em CV500 Porém A gente vindo Num videozinho anterior A esse Eu dei um pau Apesar de que Minha moto Ela tá Tá doente, né Ela tá aduentada Minha moto Ela não tá andando, não Infelizmente Minha moto não tá andando Então, galera É um lugarzinho bacana Tá ligado? Que a galera se junta bastante aqui Pra 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 se encontrar Dia de quinta-feira Tem sempre um encontrozinho aqui De carros rebaixados Fica aí Todos os carros Exatamente onde tem esses carros Estacionados aí Cada carro Top, top, top Show de bola E aí É Aí É massa Tá ligado Da caralho Do nada Eu sou um abril, velho Me assustou Tá ligado Aí, velho É É massa, velho É um lugar Tranquilo Tá ligado Show de bola Essa equipe aqui Que apareceu aqui É uma galerinha Que a gente se juntou Pra dar um rolezinho diferente Tá ligado? Que é aquilo que eu falei pra vocês A gente saiu de lá Com medo Né? Dos homens bater Os homens que eu falo assim São polícias, né? Porque a gente tem mania aqui Isso é gira De recifense Os homens que a gente fala As polícias Tá ligado? Então tá aí, ó A galera show de bola Aqui anda com a gente Sempre, tá ligado? Quero agradecer a todo mundo Que tá inscrito aí no meu canal Que vem me assistindo sempre aí Compartilhando meus vídeos Sem vocês eu não sou nada, velho No canal, tá ligado? É através de vocês Que cada dia mais Eu vou tendo mais e mais vontade De continuar filmando E mostrando pra vocês aí Um pouco do meu dia a dia Sei que pra muitos Eu sou doido E falo merda Às vezes, né, velho? Mas É aquela coisa, né, bicho? A gente tem que sempre procurar Ser aquilo que a gente pode Beleza? Lucas ali falando Então, galera É isso Valeu, valeu Me sigam aí nas redes sociais Deve estar aparecendo aí agora Na frente do vídeo Viu? É Facebook, Instagram Twitter E Se ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho vermelho aí Inscrever-se Pra continuar me seguindo aí Não paga nada, tá? Pra galera que achar Que se inscrever no canal Paga alguma coisa Não paga nada, não E Marca a opçãozinha lá Pra receber notificação De próximos vídeos nossos Eu vou fazer um videozinho rápido Mostrando pra vocês também Como é que faz isso Que tem muitas pessoas Que ainda não sabem E é nóis, velho Valeu, valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui